Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço Agora, olha esses outros desenhos aí na tela Esses aí, pessoal, são dos meus alunos Já são mais de 400 alunos Se você quer realmente aprender a desenhar Quer desenhar os personagens preferidos de qualquer anime, mano É só você ir embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link Só isso Fala aí, galerinha, beleza? Bom, deixa o like nesse vídeo e se inscreva Porque eu gostei muito de estar fazendo esse quadro aqui no canal Bom, é um quadro novo onde eu vou estar refazendo um desenho meu Um desenho antigo, no caso da minha infância, né? Olha, eu escolhi esse Goku Super Saiyan 4 Porque ele foi um desenho que eu acho que ficou muito ruim Olha pra vocês verem o olho, os traços do rosto Realmente ficou muito estranho esse desenho E eu quero com esse vídeo aqui Mostrar a todos que estão assistindo esse vídeo Que realmente, se você persistir no seu sonho de querer desenhar melhor Você vai conseguir sim Então, pessoal, fica com esse quadro aí Refazendo o desenho da minha infância Se inscreva aí no canal Porque a gente tá repleto de tutoriais aí, beleza? Então fica aí com a minha evolução Música 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 Música